A produção de latinhas de alumínio no mundo é enorme. A produção de latinhas de alumínio no mundo é enorme. Esse número varia anualmente, mas a tendência é de crescimento, impulsionada pela demanda por bebidas em lata, alimentos e produtos não alimentícios. A maior parte dessas latas é reciclada, com taxas de reciclagem que podem chegar a 70% ou mais em várias regiões, especialmente na Europa e América do Norte. Isso demonstra não apenas a popularidade das latas, mas também a eficácia dos sistemas de reciclagem. O alumínio é extraído principalmente do minério de bauxita, que é sua fonte primária. A bauxita é composta principalmente de óxidos de alumínio e é encontrada em grandes depósitos em várias partes do mundo. Aqui estão algumas informações sobre a origem do alumínio. A bauxita é extraída por meio de mineração a céu aberto. As jazidas são localizadas em regiões tropicais e subtropicais. Após a extração, o minério é transportado para as fábricas onde será processado. A reciclagem do alumínio é um processo que vai além do simples descarte de latinhas, trazendo inúmeros benefícios ambientais e financeiros para as empresas. O alumínio, atualmente o terceiro material mais abundante na terra, é amplamente utilizado na indústria devido a sua versatilidade e resistência. Encontrado na natureza principalmente na forma de bauxita, esse metal se destaca por suas propriedades únicas e pela sua abundância, especialmente no Brasil, que possui a terceira maior jazida de bauxita do mundo. A reciclagem do alumínio consome até noventa e cinco por cento menos energia em comparação com a produção de alumínio a partir do minério. Segundo a Associação Brasileira de Alumínio, a BAU, esse processo reduz significativamente a demanda por energia elétrica, contribuindo para a sustentabilidade. O processo de reciclagem diminui a emissão de gases de efeito estufa, ajudando a combater a poluição atmosférica. Isso é crucial em um cenário de crescente preocupação com as mudanças climáticas. A reciclagem ajuda a reduzir o volume de resíduos sólidos em aterros sanitários e lixões. O alumínio pode ser reciclado infinitamente, desde que mantidas as condições de qualidade, evitando que esse material valioso se torne desperdício. No Brasil, as latinhas de alumínio, frequentemente usadas para bebidas, representam um setor importante, movendo cerca de dois bilhões de reais anualmente. Impressionantemente, cerca de cem por cento das latinhas são recicladas, segundo a ABAU. O ciclo de reciclagem é rápido. Em média, um alumínio reciclado pode retornar ao mercado em apenas 60 dias. Essa eficiência é um grande atrativo para indústrias que buscam práticas sustentáveis. Os principais produtos que utilizam alumínio reciclado incluem esquadrias de janelas, eletrodomésticos, cápsulas de café e peças automotivas, mostrando a versatilidade do material. A reciclagem do alumínio envolve cinco etapas essenciais. O alumínio e outros materiais contendo o metal devem ser descartados corretamente e coletados para reciclagem. Nessa fase, o material reciclado passa por uma limpeza rigorosa para remover contaminantes. O alumínio é picotado e prensado em grandes fardos, facilitando o transporte para os centros de fundição. Após a separação, as latas seguem para uma máquina de lavagem, onde são limpas de resíduos como areia, terra e líquidos. Um equipamento adicional remove o verniz utilizado na impressão dos rótulos, garantindo que as latas estejam prontas para o próximo estágio. Neste ponto, as latas são enviadas para um forno que atinge impressionantes 760 graus, onde o alumínio se transforma em líquido e, posteriormente, em enormes placas. Esse processo de reciclagem consome apenas 5% da energia elétrica e gera apenas 5% das emissões de gases de efeito estufa em comparação com a produção de alumínio primário, segundo dados do International Aluminium Institute. Além disso, evita a extração da bauxita, a matéria-prima do alumínio, e resolve a questão do descarte adequado das latas. Em 2015, por exemplo, o Brasil reciclou 602 mil toneladas de alumínio, sendo 292,5 mil toneladas provenientes de sucata de latas de bebidas. As placas de alumínio são, então, aquecidas e laminadas repetidamente, semelhante a uma enorme máquina de produzir macarrão, tornando-se cada vez mais finas. Essas lâminas podem atingir até 10 quilômetros de extensão e poucos milímetros de espessura, sendo enroladas em grandes bobinas. Essas bobinas são, por sua vez, enviadas para fábricas de embalagens, onde se transformarão novamente em latinhas. Além de todas as suas vantagens, o alumínio pode ser reciclado infinitamente, afirma Freire. Diferente de outros materiais que podem ser reciclados, mas não retornam 100% à sua forma original, o alumínio mantém suas características. Por isso, a lata é um grande caso de sucesso, comemora. Embora ainda exista um longo caminho a percorrer, o exemplo das latinhas demonstra que sempre é possível avançar, de mão em mão, de lata em lata. O alumínio é transformado em lingotes ou chapas, que serão vendidos para a indústria para a produção de novos produtos. A reciclagem do alumínio é um processo fundamental tanto para a preservação ambiental quanto para a economia. Ao reduzir o consumo de energia, minimizar a emissão de gases poluentes e diminuir o volume de resíduos, a reciclagem se estabelece como uma prática indispensável. Para as empresas, adotar a reciclagem não apenas contribui para um futuro mais sustentável, mas também representa uma oportunidade de gerar retornos financeiros significativos.